Música Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à solenidade de entregas e credenciais aos novos corretores de imóveis do Rio Grande do Sul. É com grande satisfação que aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2019 o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul realiza na cidade de Porto Alegre a solenidade de entrega de carteiras profissionais aos novos corretores de imóveis. Para o bom andamento desta solenidade solicitamos que coloquem seus celulares no silencioso ou desliguem, por favor. Passaremos de imediato a compor a mesa que irá coordenar os trabalhos desta tarde. Chamamos o senhor Márcio Binzeli, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, uma salva de palmas por favor. Chamamos o senhor Antônio Fernandes, nosso diretor primeiro-secretário. Chamamos o senhor Adil Antônio Zeller, diretor tesoureiro deste conselho. Chamamos o patrão do DTG Corretores da Tradição, Luiz Carlos da Mata. Chamamos o conselheiro e coordenador do Mato Clube Corretores do Asfalto, Fernando Rodrigues. Chamamos o nosso diretor de integração de delegacias de Porto Alegre, a Mauri Fraga. Chamamos a nossa vice-presidente de integração feminina e conselheira do Cresci RS, Janete Nornberg. Chamamos a senhora Ana Paula Pagano, conselheira do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul. E o senhor Jorge Duarte, diretor adjunto de integração de delegacias de Canoas. E neste momento, convidamos a todos os presentes para, de pé, ouvir e cantar a primeira estrofe do Hino Nacional Brasileiro. Música Virando em piranga as margens fláceiras, de um povo era curado e recondente. O sol da liberdade, raio escuro, luz de luz, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu ser, a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A liberdade, frio da gladação e salva, aarea linda, a alma de armadilha, a terra de armadilha, a alma de novo, o reino, a estrella, a alma de novo, o reino, a estrella, a estrella, a estrella, o reino, a estrella, o reino. Música Me permito aqui fazer uma saudação muito especial ao nosso tesoureiro Adir A quem agradeço aqui penhoradamente pelo empenho Especialmente na divulgação da transparência dos atos da nossa gestão Nós que possuímos um portal da transparência desde o nosso primeiro mandato Onde ali são atualizadas as informações de despesas e receitas de 3 em 3 meses Para que qualquer cidadão possa ter ciência da versão dos recursos da entidade Quero também aqui agradecer o Fernandes, nosso diretor secretário Cumprimentando o Fernandes também Quero agradecer pelo empenho da nossa secretaria Especialmente no sentido de desburocratizar a carteira de estágio Vocês já foram beneficiados hoje da carteira de estágio Ela entregue de maneira instantânea E também pela implementação da tecnologia necessária Para que nós pudéssemos estar fornecendo as novas carteiras de identidade profissional As carteiras em PVC A carteira um pouco mais moderna que esta que vocês receberam Essa ainda no papel assinada à mão Mas também esta nova carteira para que ela tenha fé pública em todo o território nacional Ela precisa constar da assinatura do portador Por isso que ainda alguns corretores quando nós assumimos a gestão Nós não tínhamos no banco de dados a assinatura dos colegas Então gradualmente nós estamos conseguindo também atualizar a identidade profissional dos colegas Quero cumprimentando a Janete e a Ana Paula Nossas conselheiras, diretoras de integração feminina Cumprimentar todas as mulheres Hoje aqui muitas colegas receberam a sua carteira Dizer que nós em todas as instâncias deliberativas da nossa gestão Nós contamos com a valorosa presença das nossas colegas corretoras de imóveis Na turma jogadora, na comissão de ética, no conselho fiscal Na representação junto ao conselho federal, na nossa diretoria Então quero dizer que hoje vocês são mais ou menos Representam 35% do mercado Então realmente é muito importante esta participação E a gente quer agradecer muito o empenho e a dedicação de todas vocês Então especialmente também, tanto a Ana Paula como a Janete já nos acompanham Desde a primeira gestão Apenas para contextualizar, nós tomamos posse agora em janeiro Estamos iniciando um segundo ciclo Como é este coletivo Já vem ligado os colegas que estão aqui voluntariamente Assim como os demais delegados e representantes em todo o estado do Rio Grande do Sul Que trabalham voluntariamente na representação da nossa profissão Fomos rejeitos então, portanto, com 70% dos votos E estamos dando sequência ao trabalho neste segundo mandato Quero cumprimentar também o Amaury Cumprimentar também aqui o Fernando Que é o nosso vice-presidente de integração do MOTO Group O nosso conselheiro também E dizer a vocês que nós também implementamos A partir de algumas iniciativas Ações que pudessem agregar valor E simpatia e gerar negócios Aproximar os parceiros Você sabe, né? Que a nossa profissão, muitas vezes, o Fernando tem imóveis Para vender, mas quem tem o comprador é o Adir Então, muitas vezes, numa trilha, de moto Ou em volta de um fogo de chão, comendo um churrasco Vocês também devem ter percebido Nós fundamos o DTG Corretores da tradição Ainda no ano de 2017 Assim como também o grupo dos corretores Doadores de sangue E queremos convidá-los para se integrar conosco Nestas iniciativas Esse ano, a partir de domingo Estaremos com um galvão, um piquete ali Uma harmonia Para receber os colegas corretores As imobiliárias Vocês sabem que muitas vezes Em volta de uma cuia de mate Comendo um churrasco A gente gera uma oportunidade de negócio A gente se aproxima dos colegas Eu digo isso com muita propriedade Porque eu sou neto de corretor Eu sou filho de corretor Eu sou irmão de corretor Eu me criei pequenininho Fazendo plantão aqui em Porto Alegre Com o pai, aos finais de semana Então, eu conheço bem esta relação Essa proximidade Essa amizade que se cria também Em torno destas rodas Então, eu quero dizer que a gente vem se empenhando E cumprimentando o Jorge Duarte também Que hoje nós tivemos aqui Algumas imobiliárias de canoas Também fizemos uma grande solenidade Por ocasião do mês do corretor de imóveis Dia 27 O dia nacional do corretor de imóveis Quando a primeira lei foi promulgada A 41-16 Em que a nossa profissão foi regulamentada Hoje nós temos o direito De receber os nossos honorários Nós temos o direito De abrir uma imobiliária E nós temos inclusive Um capítulo do Código Civil Que versa sobre a nossa profissão Então, todos saímos daqui hoje Profissionais liberais Para exercer Com muita galhardia Com muito entusiasmo Com muita empolgação Esta que é uma profissão Regulamentada Vocês sabem que ainda existem Muitos desafios Então, o Conselho tem uma responsabilidade Para com a sociedade E para com os colegas Especialmente no que diz respeito A fiscalização Porque vocês não vão ver ninguém aqui, né Jorge, nem ali em Canoas Fazendo uma audiência Se não for advogado, né Ninguém vai fazer uma cirurgia Se não for médico Ninguém vai assinar um R&D Numa obra Se não for engenheiro E a lei garante Que somente o corretor de imóveis Pode fazer a intermediação imobiliária Então nós queremos aqui Já assumir este compromisso Com vocês Fizemos uma renovação da frota Da nossa fiscalização Investimentos em tecnologia Hoje concluímos No canal Fiscaliza Web Muitas vezes a gente precisa Combater um zelador Com a chave Um porteiro Um síndico do prédio Um respondente bancário Mas eu quero dizer a vocês Vocês podem contar comigo E podem contar conosco Especialmente no combate Ao exercício ilegal Da nossa profissão Quero também aqui Fazer um destaque muito especial Para o clube de benefícios Vocês receberam aí também Um material Quando nós assumimos a gestão Nós tínhamos a compreensão E entendimento Que a gente precisava Dar um retorno Para os colegas Então fizemos um chamamento Público Ao comércio E ao serviço Do Rio Grande do Sul Que convenhassem Com o Cresci E oferecessem descontos Para os corretores Hoje vocês podem fazer Uma faculdade Uma pós-graduação E numa farmácia Com posto de gasolina Fazer de repente Um desconto Um plano de saúde Um plano odontológico Deem uma olhada No clube de benefícios Vale a pena São descontos Interessantes Importantes E relevantes Hoje Num contexto Da realidade atual Quero também dizer A vocês Que estamos aqui Na nossa nova sede E a exemplo Que vocês estão vendo Aqui sobre o mobiliário Os computadores A climatização Hoje nós possuímos Dezessete delegacias Do interior do estado Com escritórios Do Cresci Intramando aí Temos uma sede própria Mas nessas Dezessete delegacias Nós tivemos que mudar Nove endereços Para possibilitar Espaços maiores Mais amplos Onde foi possível Então implantar A sala do corretor De imóveis Nessas Dezessete delegacias Que estão Neste material Que vocês receberam Os endereços Vocês podem usar Este é um espaço De co-working Que vocês então Tiverem um negócio Para fechar em gramática Em Capão Em Torres Em Pelotas Em Rio Grande Santa Maria Passo Fundo Onde vocês forem Gramado Bento Caxias Ali na delegacia Do Cresci Está à disposição A sala do corretor De imóveis É um espaço Para vocês atenderem Os clientes Fechar um negócio Fazer ali Uma recepção Sem precisar Muitas vezes Estar se deslocando Não ter um local Para bem atender Os clientes de vocês E aqui em Porto Alegre Também A sala do corretor De imóveis Fica no segundo andar Nós liberamos Toda a operação Do conselho Para cá Antes A nossa sede Era ali na Bóris de Meneiros E como vocês podem ver Aqui Todas as divisórias São por vidro Para que ninguém Se esconda Atrás das divisórias As pessoas Estão aqui Parabéns Servir com o corretor O direito O direito De fazer um site No Google Sites Nós temos uma parceria Onde ali vocês têm Capacidade ilimitada De armazenamento De imagens Pela nuvem E através Então se inscrevam Façam este e-mail Aqueles que quiserem Façam o site E também procuram estar Sempre atualizados Com estes cursos E palestras Que estão sendo proferidos Não só na plataforma E.D. Como também De maneira presencial Aqui em Porto Alegre E nas delegacias Do interior É Jorge Então te cumprimentando Quero agradecer Todos aqueles abnegados Colegas Que vêm contribuindo Muitas vezes Com o debate Sobre o plano diretor Questões que Interferem no dia a dia Da nossa profissão Como é o caso Do ITBI O próprio IPTU O ISS Que ele que incite Sobre as imobiliárias Essa é uma pauta Municipal Muito presente Em todo o nosso estado E dizer que nós Estamos também Sempre dialogando E procurando dialogar Sobre essas questões Da legislação Para vocês terem uma ideia Nesses Semelhantes de passado Nós conseguimos Que fosse aprovado Em Venancio Aires Por exemplo Uma legislação Que permitiu A instalação de condomínios No Brasil Que não era permitido Então são temas Como este também Que o crescia Através da parceria Com o Secob Com a HDM Com o CREA Com a CAL Com a AB Com o Sinuscom Com as demais Entidades Da sociedade civil organizada Vêm contribuindo também Com este debate O corretor de nobres É aquele que atua Lá na ponta Da cadeia produtiva Da construção civil Mas ele tem Essa interface Essa interlocução Muitas vezes Com o investidor Ele ajuda No desenho De um determinado produto Para determinada região Da cidade Então é muito importante Que nós possamos sim Poder contar Com essas pessoas Abnegadas Que vêm contribuindo Com este debate também Em todo o território Do Rio Grande Quero também dizer Que o COFES Renovou a parceria Com a Caixa Econômica Federal Para a venda Dos imóveis retomados Sugiro também Que vocês se inscrevam Para estar se habitando A vender estes imóveis É um nicho interessante Um segundo momento Aqueles que quiserem Também fazer o curso De perito avaliador Também uma nova frente Que tem uma demanda importante Na geração de emprego Renda também Que pode fazer a diferença No dia a dia de vocês Ainda mais dizer Que nós estamos aqui A disposição Renovando aqui Os nossos esforços No sentido de trazer Uma mensagem de otimismo Num momento Em que o país Dá sinais de recuperação Ontem ainda tivemos Um grande evento Lá com a Ana Paula Na crédito real Pessoas Ó, o telefone Voltou a tocar Então acho que Realmente é um momento Em que se vence A dificuldade Se enxerga Um horizonte De perspectivas interessantes Importantes E o momento Em que a gente faz aqui Esta entrega de carteira Para vocês E uma página importante Da história de todos Cada um aqui individualmente Se inicia hoje Oficialmente o trabalho Claro que Durante o período de estágio Já estiveram Convivendo Com a lida Da nossa profissão E os demais colegas Que hoje receberam aqui A PJ Mas desejando Pelo êxito Contem para crescer Contem conosco Estamos aqui também Na linha de frente Para dar a nossa contribuição E colaborar com o dia a dia Da nossa profissão Pela atenção de todos Muito obrigado E quero concluir Para fazer no chapa Com uma mensagem Que eu sempre gosto De trazer as entregas De carteira Que acho que tem muito a ver Com a nossa profissão E que diz assim Lute com determinação Abraça a vida Com paixão Perca com classe E vença com ousadia Porque o futuro Pertence a quem se atreve E a vida é muito Para ser significante Parabéns, sucesso E que Deus te abençoe Como agora a precursora Do farol da divindade Foi o fim de esse eterno O precursor da liberdade Mostremos valor, constância Nessa ímpia e justa guerra Sirvam nossas façanhas Demodelo a toda a terra Demodelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas Demodelo a toda a terra Mas não basta Pra ser livre Ser forte, aguerrido e bravo Povo que não tem virtude Acabamos ser escravo Mostremos valor, constância Nessa ímpia e justa guerra Sirvam nossas façanhas Demodelo a toda a terra Demodelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas Demodelo a toda a terra Amém Amém Um abraço.